Olá pessoal do Bora Leão, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo Prieto do Paramount Plus, especialmente para convidá-los para acompanhar a nossa transmissão de Fortaleza e América nesta quinta-feira aqui no Paramount Plus. Jogo fundamental, importante, o Fortaleza, o Lion, já deu aquele passo importante para a classificação às semifinais com a vitória em Belo Horizonte. Pode confirmar a sua presença agora na próxima fase e continua fazendo histórias no torneio sul-americano com uma vitória, uma boa atuação dentro do Castelão. Então estou aqui para mandar um abraço para todos vocês, uma ótima torcida e, claro, o convite também para acompanhar a minha transmissão no Paramount Plus. Lion, para cima deles! Vamos nessa turma! Abraço pessoal do Bora Leão! E é isso, meus amigos! Nada mais importa, nada mais interessa. Hoje é dia de Fortaleza em campo, hoje é dia de decisão para o Leão na Copa Sul-Americana, dia de quartas de final. Nervosismo já está batendo, 19 horas na Arena Castelão. É decisão para o Lion, meus amigos, decisão. Vou trazer aqui todos os detalhes, todas as últimas informações que você precisa para ficar muitíssimo bem informado, para aliviar um pouco da tua ansiedade. Vem comigo aqui para mais um Giro de Notícias do Bora Leão. Já chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha e comenta sabe o quê? Estou nervoso. Comenta aí, meu amigo. Se hoje é 31 de agosto, dia de Fortaleza e América Mineiro, se não estiver nervoso, tu já morreu por dentro. Comenta isso aí e simbora para mais um vídeo aqui no BL. Salve, salve, nação. Tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um conteúdo aqui no Bora Leão. E, meus amigos, nervosismo bateu valendo, tá? Nervosismo. Estou nervoso, né? Não vou mentir aqui para vocês. Fortaleza está a um passo de jogar uma semifinal de Copa Sul-Americana diante do América Mineiro. E teremos, meus amigos, casa cheia, tá? A última parcial de ingressos foi divulgada às 3 horas da tarde da última quarta-feira, tá? 55.341 torcedores confirmados, mais de 30 mil check-ins, quase 25 mil ingressos vendidos. Um número absurdo. Até a noite de ontem ainda restavam alguns ingressos de Superior Norte, né? Então, teremos casa cheia, teremos lotação, teremos um público ali que tem a evasão de check-ins, né? Tem os check-ins que não passam na catraca, mas enfim, teremos um público aí de 55 mil, né? Seria o nosso recorde na temporada. Um excelente público para enfrentar o América Mineiro, né? E como você viu, se você não vai para o estágio, você assiste com imagens no Paramount Plus, tá? No Paramount Plus, que dá para você assistir de graça, né? Você consegue fazer o teste grátis de 7 dias. Vai lá conferir. Eu estarei no Castelão. Muita gente vai estar no Castelão, mas a gente sabe que a torcida do Fortaleza não se limita a 60 mil pessoas. Muita gente vai ficar em casa. Então, se você não vai ao estágio, já acessa o Paramount Plus para assinar, para fazer o teste grátis e não perder nada de Fortaleza e América Mineiro, tá? E temos novidade em relação à Copa Sul-Americana. O Defensa e Justiça eliminou o Botafogo, beleza? O Defensa e Justiça está no outro lado da chave, né? Hoje, além de Fortaleza e América Mineiro, tem São Paulo e LDU. Então, o Defensa e Justiça vai pegar o vencedor de São Paulo e LDU, né? Na outra semifinal. E o Corinthians vai enfrentar o vencedor de Fortaleza e América Mineiro. Daí vai sair a final lá em Montevideo, no dia 28 de outubro. Caiu um dos favoritos, né? O Botafogo era uma das grandes equipes a serem batidas. O Botafogo cai de maneira precoce, talvez. Mas não teremos o Botafogo aí na semifinal. Não teremos o Botafogo na final. E muita gente colocava o atual líder do Campeonato Brasileiro como um dos postulantes ao título também da Copa Sul-Americana. Eu entendo. Mas o Botafogo caiu. O Botafogo que não utilizou um time completamente titular. O Botafogo poupou algumas peças. Por exemplo, o Gatito era o goleiro no lugar do Lucas Perri, que foi convocado para a seleção brasileira. Mas, enfim. Vamos falar de Fortaleza, que é melhor para a gente, né? Vamos falar da escalação, tá? A escalação aqui, de acordo com o pessoal do Globosport.com. Fortaleza está pronto para jogo contra o América Mineiro. Vamos lá. Fortaleza encerrou a preparação nesta quarta-feira, mirando o jogo de voltas das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo contra o América será nesta quinta-feira, dia 31, às 19h, na Arena Castelão. Fortaleza não terá Caio Alexandre suspenso. Por outro lado, Machuca foi relacionada para o jogo no final de semana e está à disposição. O provável time aqui, de acordo com o Globosport.com, João Ricardo, Tinga, Brits, Titi e Bruno Pacheco, Pedro Augusto, sendo substituto do Caio Alexandre, Zé Welleson, Tomás Pochettino, Marinho, Guilherme e Lucero. Inclusive, esse foi o mesmo time que a gente palpitou na nossa live. Ontem estava eu e o Marcos Matheus, nossa live de pré-jogo. A gente palpitou esse time sem ver essa escalação, colocando o Guilherme como titular ainda, mesmo tendo o Matiuca no banco e o Pedro Augusto substituindo o Caio Alexandre. O Caio Alexandre quer titular isso, mas João Ricardo não tem nenhuma dúvida. A nossa linha de defesa também não, Zé Welleson é titular, Pochettino é titular, Marinho e Lucero. Enfim, esse aí deve ser o time titular do Fortaleza. Acho que não muda muita coisa não, tá? Se mudar, o Sacha poderia entrar na vaga do Caio Alexandre. Inclusive, eu vou te perguntar aqui. Quem você colocaria na vaga do Caio Alexandre? Tem a opção do Sacha, do Pedro Augusto ou do Zanoncelo? Qual tu colocaria? Diz aí nos comentários, tá? E falando aqui de mais informações, quero trazer fotos da Arena Castelão, tá? Gramado da Arena Castelão apresenta melhora após paralisação de jogos, né? Vale lembrar que o Fortaleza colocou um funcionário que cuida das gramas lá, o Edinaldo, que cuida da grama do Centro de Excelência, que é uma das melhores gramas aqui do estado, né? Um gramado muito bem cuidado. E nas novas fotos divulgadas parece, sim, que o Castelão teve alguma melhora, tá? Pode ser uma maquiagem? Pode ser uma maquiagem, né? Mas antes, até nas fotos das maquiagens, não tava legal. Dessa vez eu achei, eu vi de fato alguma melhoria. A gente só vai saber se melhorou mesmo quando a bola rolar, se nenhum atleta reclamar, se não aparecerem os buracos que vinham aparecendo. E a melhora é ser gradual, né? Depois do jogo contra o Fluminense, que vai ser fora de casa, tem pausa da data FIFA. Então, assim, vai ter mais tempo pro Castelão recuperar seu gramado. Pro Castelão ter o tempo de descanso necessário e melhorar, cara. A gente mandou o jogo contra o Curitiba no PV, mas o PV não comporta mais a torcida do Fortaleza. Essa é a grande verdade. Nossa torcida hoje é torcida de Castelão, cara. A gente vai ter um público recorde na temporada, né, pra gente, mas nossa média é 35 mil, pô. 35 mil não cabe no PV. O Castelão tem que nos atender. Então, o governo do estado tem que cuidar melhor desse equipamento público, tá? E teremos, galera, uma grande festa, tá? Uma grande festa nas arquibancadas. Torcedores do Fortaleza contam com auxílio de torcida aliada para a confecção de 55 mil bandeirinhas, cara. Isso aqui é espetacular. Lá na sede social da TUF, muita gente se mobilizando, o pessoal da Máfia Vermelha, crianças, mulheres, homens, todo mundo indo lá pra confeccionar 55 mil bandeirinhas. Bicho, vai ter bandeirinha pra todo mundo lá no estádio, tá? Nessa quinta-feira, o Fortaleza recebe o América com mais de 50 mil torcedores já confirmadas. A expectativa é que o Leão protagonize mais uma grande festa nas arquibancadas. Pra isso, 55 mil bandeirinhas estão sendo feitas pelos tricolores. Detalhe é que até torcidas aliadas de outros times estão ajudando. Em passagem por Fortaleza, torcedores do América de Natal ajudaram, né? Tá aqui membros da torcida lá do América. E aqui tem até um relato, né? Mas enfim, cara, teremos uma linda festa. É um momento único, é um momento ímpar. E vivam isso, cara. Saibam desfrutar desse momento. Saibam aproveitar que a gente consiga essa classificação. Que a gente dispute uma semifinal contra o Corinthians. E vamos passo a passo, né? A gente tá vivendo o sonho. Eu nunca pensei em chegar tão longe. Simbora. Simbora. Eu tô nervoso, tô empolgado, tô animado. Vamos viver isso. Vamos viver isso da melhor maneira possível. Relaxe. Vá ao estádio. Se tu conseguir sair cedo, chegue cedo na Arena Castelão pra ajudar a festa. Jogo sete horas, é complicado. Se a gente passar, se o Fortaleza passar pelo América, os jogos contra o Corinthians serão do SBT. Então serão as nove e meia da noite. Aí já melhora alguma coisinha. Mas tente chegar cedo. Tenta ver ali com o teu chefe pra te sair um pouco mais cedo. E simbora. Vivenciar mais um grande capítulo na nossa história. Mais um grande jogo do live. Beleza? Deixa teu like, se inscreve no BL. Caso você ainda não seja inscrito. Tá passando aqui mais um conteúdo pra você clicar e seguir assistindo o BL. É importante pras nossas métricas por aqui. Um abraço a todos e valeu. Fui.